Chega o calendário. Chega o calendário. Levou o último galão, foi? Último. Esse aqui agora é para eu molhar a mangueira. Vai em cima a mangueira. Deus teia. E aí? Quando chegar em casa? Tomar uma. Tomar banho. Aí outra para jantar. Aí está resolvido o problema, né? Olha. Vai chegar em casa. Vai tomar uma lapada. Aí vai tomar outra lapada para tomar banho. Outra lapada para jantar. E outra lapada para dormir, né? Se der, né, pai? Acho que não dá não, tá? Vamos só tomar duas. Uma para o banho e outra para jantar. É uma lata, né? Tem que ficar uma coisinha para amanhã. Uma raspinha, né? Eu estou no mundo. E aí? E aí?